Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galaxy A52s, saiu de linha? Cadê o Galaxy A52s? Eu sou o Rafael Nunes e neste vídeo falarei do Galaxy A52s. Mas eu te vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sino, pois isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Outra coisa que é tão importante é você deixar o like aqui no vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante, assim ele vai dedicar esse mesmo vídeo para outras pessoas. Então eu conto muito com a sua ajuda para isso. O que houve com o Galaxy A52s? Um dos inscritos aqui do canal estava interessado em comprar o Galaxy A52s. E ele chegou a me perguntar se esse aparelho ia sair de linha, quando o seu preço estava aumentando muito. E no dia que eu estou gravando esse vídeo e postando esse vídeo também, eu não encontrei mais o Galaxy A52s nas lojas oficiais e nem nas grandes varejistas. Para quem não sabe, o Galaxy A52s tem o mesmo processador do Galaxy M52 5G. O Snapdragon 778G. Porém, ele possui mais recursos que o Galaxy M52 5G. Para ter uma noção, o Galaxy A52s poderia ser comparado com o Galaxy A73 5G. A diferença de preço entre eles era quase de mil reais de diferença. Claro que o Galaxy A73 terá alguns recursos extras, mas esses dois aparelhos são equipados com estabilização ótica, som estéreo, resistência a água e poeira. E o ponto a mais para o Galaxy A52s é que ele possuía entrada P2 para fone de ouvido, coisa que não existe no Galaxy A73 5G. No dia que estou gravando esse vídeo, não é mais possível encontrar o Galaxy A52s. Apesar de que já faz um tempinho que o preço dele estava subindo, deixando de ser um custo-benefício. O Galaxy A52s chegou na casa dos mil e setecentos reais há algumas semanas, fazendo dele um aparelho melhor que o Galaxy A52 5G. Porém, do nada, o preço subiu, ele ficou no mesmo preço do Galaxy A52 5G. E infelizmente, parece que ele saiu de linha, deixando esse buraco aí entre o A52 e o Galaxy A52 5G. E tinha muitas pessoas interessadas em comprar o aparelho. A diferença de preço entre ele e o Galaxy A52 5G chegou a ser de 150 reais de diferença, o que era muito pequeno, já que o A52 5G possui o processo do Snapdragon 778G, mas o Galaxy A52s possuía mais recursos do que ele. Apesar dele ter uma bateria de 4.500 mAh, 500 mAh a menos que o Galaxy A52 5G, muitas pessoas estavam abrindo mão da resistência à água e poeira, som estéreo, estabilização ótica e entrada para fone de ouvido, para ter um aparelho com maior bateria. É claro que isso que houve com o Galaxy A52s pode ter sido apenas uma falta de estoque. Talvez ele volte a ser vendido, ou talvez ele tenha saído mesmo de linha. E quem comprou ele por 1.700 reais ou menos, comprou um excelente aparelho, pois é um aparelho muito forte que vai durar por muito tempo. Infelizmente, não tem como prever quando um aparelho vai sair de linha. Apenas estranho quando o preço do aparelho começar a subir do nada. Isso pode ser um sinal de que ele esteja começando a dizer adeus, e se você não aproveitar e comprar ele, realmente ele pode sair de linha, assim, de uma hora para outra. Então, esse foi o vídeo do Galaxy A52s. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, pode ter perdido uma excelente oportunidade de adquirir um excelente aparelho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino. Isso vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo que eu responderei. A sua dúvida pode ser dúvida de muitas pessoas e pode vir a tema de um vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui! Tchau!